Caras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, bikezinha diferenciada, só nós temos aqui, ó, Soul Cycles 3R2. Uma montagem, não é a bike, não é a bike que você encontra no catálogo e tudo mais. É um quadro onde nós pegamos os componentes e montamos. Quadro full carbon, full carbon, quadro e garfo, na verdade, com esse acabamento lindo, primoroso, gostoso, cheiroso. Muito legal essa bike, bike tá com quadro e garfo de carbono e componentes Shimano Tiagra, tá bom? Câmbio traseiro, pé de vela, câmbio dianteiro, freios também, os trocadores, obviamente, aqui, dá uma montada com guidão Zoom, com suporte de guidão Hi-One. Bike bonita, bike legal, bike pesando aí pra menos de 9kg, bike acessível, bastante acessível. E, pô, esse acabamento, galera, galera, bike bonita, bike tá bem legal, uma bike que eu vou recomendar pra você que tá querendo uma bike de carbono, mas não pode gastar muito. Não tá podendo gastar muito? Pô, Soul Cycles 3R2. Tem um detalhe, bike tamanho 48, então 48, ciclistas aí o quê? 1,55, 1,60, vão se dar bem com essa bicicleta. Tá combinado, bicicleta, pra você ir pra estrada e ter um equipamento de qualidade. Quem não tá sabendo ainda, o grupo Shimano Tiagra é aquele intermediário, né? Duas velocidades na frente, 10 atrás, 20 marchas no total e você vai ter essa bike aí, 8.490 reais. Eu duvido que você ache uma bike de carbono com essa qualidade nesse preço, tá? Mas é só hoje, é só agora, só tem esse modelo aqui pra vocês, de carbono, com essa... A gente, infelizmente, não tem como encomendar mais, é um achado essa bike. É só esse quadro, com esse componente, a gente faz pra vocês em até 10 vezes sem juros. 5% desconto pagamento à vista, você encontra na rua Fernandes de Barros, em 1559 ali. Ou então, no nosso site, a gente entrega em todo o Brasil, através do www.jamuribikes.com.br. Tá aí, Soul Cycles 3R2, uma montagem, ó, filé pra vocês aí, né? Abraço, tchau!